Oi, então a gente chegou ao nosso último vídeo, né, numa série aí de três vídeos, que é onde a gente está falando sobre a Semana de Arte Moderna, e hoje a gente vai tratar da segunda fase do modernismo, que se inicia ali em 1930 e vai até 1945. Quando eu falei em Oswald de Andrade, eu disse que Oswald de Andrade criou o Manifesto da Poesia para o Brasil, mas esqueci de falar do movimento de antropofagia, que foi tão importante nessa primeira fase do modernismo, que durou aí de 22 a 30, da gente deglutir, devorar o que tem de bom na cultura europeia, nas artes europeias, mas trazer de volta, né, sair disso aí, uma coisa totalmente nova, totalmente brasileira, certo? Mais ou menos o que aconteceu, gente, com o Mugbeat, com o Chico Sais, né, que coloca alfaias do nosso maracatu junto com aqueles instrumentos eletrônicos, aquelas guitarras eletrônicas tão americanas, né, e dá uma coisa totalmente nova, dá uma coisa, a gente se reconhece como pernambucano ali, não é? A gente se reconhece como brasileiro ali. Bom, então era essa ideia da revista de antropofagia, e para circular, né, essas ideias, ele cria a revista de antropofagia, né, e nessa revista, quem começa a escrever para ela é Drummond, certo? Já ainda aí nos anos 20, mas é apenas em 1930 que Drummond vai lançar o seu primeiro livro chamado Alguma Poesia, né, e em Alguma Poesia, ele já abre o livro, né, com o poema de sete faces, que cai sempre nos concursos, né, que é aquele poema que diz assim, que o anjo torto veio até ele e disse assim, vai, Carlos, vai ser gox na vida, né, o que é que essa palavrinha que a francesa quer dizer? Vai, Carlos, né, vai, anda pelas beiradas, porque essa sociedade não tem pertence, essa sociedade está muito louca, está muito dividida, está muito conflituosa, vai mostrando tua poesia, mas vai mostrando essa poesia criticamente, vai mostrando essas incertezas para teu público. É dessa forma que ele começa, né, em Alguma Poesia, publicada em 1930, o seu primeiro poema, o poema de sete faces. Então, realmente é um mundo de conflitos que Drummond, né, está tentando passar para a gente, né, essa existência do homem, né, qual o lugar do homem no mundo tão conflituoso, né, mas não apenas Drummond, nessa época, né, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Mário, Jorge de Lima, Murilo Mendes, né, são poetas que se destacam também nesse período, né. Na prosa, os regionalistas, né, o pessoal do Nordeste, né, que vai trabalhar uma questão social crucial, que é a questão da vida seca no Nordeste, né, da imigração, né, da fome, da miséria, né, do descaso político com o povo nordestino, sobretudo com o povo sertanejo, né, vai ser criado aí o personagem Fabiano, maravilhoso de vidas secas, né, onde vidas secas não quer dizer apenas a vida seca do solo, mas vidas, vidas sem sentido, vidas secas, né. Então, além de Fabiano, nós temos José Lins do Rego, José Américo, Raquel de Queiroz, tudo nessa segunda fase, na prosa regionalista da segunda fase, que vai de 30 a 45. Ok, gente? Espero ter contribuído com vocês. Um abraço para todo mundo.